Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for parar pra pensar, eu lancei dois. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! Minecraft tem espaço significativo no coração da maioria das pessoas. É um jogo gigantesco, com certeza absoluta, e um dos maiores projetos de multiplayer que já existiram do mundo até hoje. Mas, uma coisa que o público constantemente para pra pensar é que Minecraft é um jogo que se atualiza com frequência. E nessa medida de atualizações, muitas coisas, seja da história, seja de criaturas novas e ideias que acabaram não indo pra frente, existe um monte dessas pequenas coisas que são descartadas totalmente do mundo do jogo, antes mesmo de chegarem aí pro ar. E se a gente voltar o Minecraft pra vários e vários anos no passado, existem várias dessas ideias, entre aspas, que se acrescentadas no Minecraft, poderiam ter movido o jogo de uma forma completamente diferente e alterado como o jogo seria hoje em dia. Então, é dessas coisas em específico que eu queria falar hoje, esse daqui deveria ser mais um vídeo de curiosidade, não é mesmo? Oi, eu sou o Nick, eu tenho um canal de teoria, e hoje é dia de falar sobre esses supostos mobs secretos removidos do Minecraft, e como eles poderiam ser dentro do jogo. Em primeiro lugar, os Pigments. É engraçado pensar nesse tipo de criatura hoje em dia, porque se a gente for pegar por base, bom, de certa forma, os Pigments acabaram entrando sim no Minecraft, mas não da forma como eles deveriam ser inicialmente pensados, né? Os zumbis Piglins, basicamente, não necessariamente eram o que a gente tá acostumado no jogo hoje. Pras pessoas que já jogaram Minecraft hoje em dia, mas são da velha guarda do jogo, sabem que o zumbi Piglin, ele parecia mais ou menos com isso daqui que tá aparecendo na tela, antes, né, de todas as atualizações do Nether, etc. Antigamente, os zumbis Pigments eram conhecidos por serem literalmente porcos zumbi, o que é uma ideia muito estranha, afinal de contas, bom, a gente tinha os zumbis Pigmen, mas a gente não tinha os Pigments. Então sim, existia uma ideia inicial, que era bem bizarra mesmo, pra adicionar uma espécie específica de mob, que seria inteligente, e seria uma raça que ia andar pelo Nether por aí. Sabemos que isso foi implementado mais tarde, né, os Piglins foram implementados, mas na ideia inicial, eles seriam assim, literalmente seriam homens com skin de porco. Os Pigments também já teriam sido literalmente homens que caminhavam pelo Nether, e te ajudariam a enfrentar perigos. Inclusive, eles andavam sem nenhum equipamento, justamente porque você, ser humano, podia escolher dar armaduras e equipamentos pra eles, pra que eles fossem basicamente seus aliados. Então, aquela ideia de que Minecraft era um apocalipse zumbi e tudo mais, era muito mais acessível nessa época dos Pigments aqui, e a ideia deles era necessariamente bem bizarra, por sinal. Algo que também acabou sendo descartado, inclusive, era o próprio visual do zumbi Pigments, que inicialmente, não teria aquele sangue verdinho fofo e tudo mais, ia ser literal, eles iam ser abertos e vazando sangue, mas isso foi removido rapidamente, porque Minecraft tinha um público infantil, e ele queria passar a ideia de uma vibe mais infantil mesmo. A segunda coisa da nossa lista são os humanos, e é, logo no início da vida do Minecraft, o único programador que trabalhava no projeto, era aquele cara, o famoso, conhecido como Marcus Persson Note, ou para os mais íntimos, Note, o criador do Minecraft. O Note tinha uma ideia, quando ele começou a trabalhar dentro do jogo e tudo mais, essa ideia foi mudando bastante conforme o tempo passou, mas inicialmente, ele queria que Minecraft tivesse mobs que fossem humanos. E eu não tô falando dos villagers, illagers e aquele monte de variantes que a gente tem, eu falo no sentido literal de seres humanos mesmo. Tanto é que a primeira contratação da empresa Mojang, historicamente falando, foi um artista de pixel art, e esse que deveria basicamente desenvolver os primeiros mobs do jogo. E as primeiras criaturas vivas que começaram a entrar no Minecraft, segundo a ideia inicial, eram sim outros humanos. Claro que o design deles era muito diferente do que a gente conhece hoje em dia, por exemplo, o Steve era essa coisinha meio tib, com a cabeça gigante aí que tá aparecendo no fundo, é bem diferente dos mobs que a gente tá acostumado a ver no Minecraft hoje em dia, e é claro, o visual deles acabou não durando muito tempo. Nós tínhamos algumas outras versões, tipo até uma versão de uma menina que tinha uma roupinha cheia de flores e tudo mais, mas isso logo foi descartado pra próximas versões posteriores do jogo. Note ainda manteve a ideia dele de criar mobs que fossem seres humanos dentro do Minecraft, então, algumas autorizações depois, apareceu o humano, o mob humano, que era basicamente uma skin do Steve, que ficava andando por aí pelo cenário, ela carregava TNT, pólvora, e era um mob potencialmente agressivo. Ele foi removido pouquíssimo tempo depois, porque além de ser uma ideia ruim e não funcionar muito bem, bom, depois de algum tempo, uma história no Minecraft surgiu, e a raça humana dentro do jogo desapareceu, visto que várias das construções que foram surgidas no Minecraft eram pra serem feitas por mãos humanas, então, inicialmente, essa era a razão dos mobs humanos existirem no jogo. O terceiro mob da nossa lista é o Red Dragon, ou o Dragão Vermelho. Bom, há muito tempo atrás, quando o primeiro boss de Minecraft surgiu, o famigerado Ender Dragon, ele era o último dragão no Minecraft, e o boss final do jogo que você enfrenta até zerar. E segundo a ideia do Nolt, ele queria fazer outro dragão logo depois do Ender Dragon, que seria um dragão mais compacto, menor, menos agressivo, que não destruiria os terrenos do jogo, e provavelmente seria uma espécie até de montaria. Muitas pessoas acreditavam que esse novo dragão que surgiria daria uma utilidade pro ovo de dragão. Afinal de contas, a única coisa que você ganha quando você mata o Ender Dragon é uma porcaria de um ovo que você pode deixar ele lá como decoração em algum lugar, mas no geral não tem nenhuma utilidade. Posteriormente, no Minecraft, algum tempo depois, houve a possibilidade das pessoas colocarem esse ovo como forma de renascer o Ender Dragon e tudo mais, mas no geral não tem utilidade nenhuma. Essa ideia de ter um dragão vermelho no jogo se tornou meio que uma espécie de mito dentro do Minecraft, igual o mito do Herobrine, sabe? Por dois anos, a Mojang ficou flertando com essa ideia de que eles estavam fazendo o dragão vermelho, e aí de repente eles simplesmente pararam de falar sobre lá pra 2014, isso gerou uma onda de meme na internet, de teorias das pessoas de quando ia lançar essa criatura nova, e etc. Mas acabou que ela só nunca foi lançada mesmo, e pois é, ele nunca foi nem de fato colocado dentro do jogo. A quarta criatura do Minecraft deve ser uma das mais conhecidas aqui, essa que é chamada de Giant, ou Gigante. Ele é basicamente um mob que tem até hoje no jogo, no entanto, não funciona de forma de mecânicas, né? É basicamente um zumbi gigante que nas primeiras versões, lá atrás do Minecraft, ele andava assim e se movia, e dava um baita dano massivo nos jogadores. Ele era um mob basicamente neutro, ele só atacava você, caso você atacasse ele de volta, mas caso ele te atacasse, ele te dava hit kill e matava com um hit, ele dava tipo 23 corações de dano por ataque. O bicho era My Forte Warden, basicamente, se a gente for pensar assim. O Giant era simplesmente uma ideia de meme, ou de piada, que o Nout fez em uma certa época, ele manteve essa criatura no jogo por um tempo, no entanto, rapidamente ela virou só meio que uma lenda urbana. Hoje em dia, você ainda pode spawnar ele no jogo, dentro dos códigos, se você usar blocos de comando e etc. No entanto, ele não se move mais, ele é só uma estátua vazia, que nem se mexe e nem faz nada com os jogadores. Mas, sei lá, é uma ideia interessante, quem sabe mais pra frente, eles ainda não peguem essa ideia descartada e criem alguma criatura gigante no Minecraft. Pô, seria bem divertido, né? O quinto e último mob da lista, pra mim, é o mais interessante, o Ilusionista. Ilusionista é o mais recente entre esses e ele já sai bastante daquela ideia dos mobs mais antigos, de ideias descartadas. O Ilusionista é um tipo de Illager, e ele usa uma roupa de pijama como se tivesse acabado de acordar. Ele é simplesmente o mais roubado entre todos os Illagers, porque ele tem a capacidade de fazer clones de si mesmo no jogo. Quando você ataca ele, ele faz vários clones ali pra poder te atacar, e o mais engraçado é que o Illager também faz parte do Minecraft em si. Do tipo, ele literalmente é um mob que já foi adicionado, ele é funcional, mas ele não aparece no mundo se você não spawnar ele com blocos de comando. Ele não tem spawn natural dentro do mundo de Minecraft. O que é estranho, porque não se sabe exatamente a razão pela qual ele ainda não foi acrescentado no jogo. Se ele gera bugs, se ele gera problemas de cenário, ou algo do tipo, ele simplesmente tá no jogo, mas não spawna. Um detalhe legal, inclusive, é que no Minecraft Dungeons, que é outro jogo da Mojang, nós temos o Ilusionista, mostrando que ele foi meio que considerado canônico. Mas no Minecraft original, ele é só tipo um mob secreto, que você precisa fazer um monte de coisa, pra spawnar ele por alguma razão. Quem sabe, em algumas atualizações mais pra frente, ele não venha de fato a aparecer. Enfim, jovens, bom, esses cinco aqui, são bem qualquer coisa, se você for pensar, é claro, em todas as ideias que a Mojang já teve ao longo do tempo, que foram descartadas, e que a gente nem chegou a dar uma olhada. Sabemos que muitas e muitas ideias que a Mojang já teve pra mobs, foram descartadas, não apenas assim, mas também de forma pública, né? Vale fazer uma menção honrosa, a todos os mobs que foram descartados nas votações de mobs de Minecraft, que acontecem todo ano, onde três mobs são colocados pra votação, mas dois deles sempre são recusados. Eu já fiz vários vídeos que foram falando sobre votações de mobs, sobre os mobs que foram descartados, então eu vou deixar isso de lado por enquanto. Esse vídeo aqui, em específico, foi um pouquinho mais focado em ideias que de fato foram recusadas ou de certa forma foram descartadas, mas como vocês podem perceber, a Mojang de vez em quando ainda tem interesse em algumas dessas criaturas, como por exemplo a própria ideia dos Pigments, né? Que foi deixada de lado por literalmente quase 10 anos até ser colocada dentro do jogo. Então quem sabe essas ideias de Minecraft de mobs que foram recusados ou que foram rejeitados, um dia ainda sejam colocadas dentro do jogo. Eu acharia extremamente divertido dar a olhada com um mob gigante andando por aí, ou principalmente com um ser humano. Vou deixar esse ponto final do vídeo aqui pra destacar que se o Pigment existisse, ele seria a coisa mais assustadora que Minecraft já teve, com certeza absoluta. E nada pode mudar a minha opinião. E sim, jovens, bom, e vocês? Qual é o seu mob favorito descartado do Minecraft? É um dos que apareceram aqui dentro desse vídeo? É um dos que eu esqueci de colocar aqui? Bom, não esquece de colocar aí embaixo, beleza? O que vocês acham que teria mudado na história de Minecraft se essas possibilidades de criaturas tivessem sido colocadas no jogo até hoje? Bom, não esquece de colocar aí embaixo, beleza? Se inscrever no canal caso não seja inscrito. E lembrando, é claro, se vocês quiserem dar uma passada aí nos links que estão aparecendo no final do vídeo, bom, o meu quadrinho tá com capítulos novos e se você não deu uma olhada ainda, dá uma olhada que eu tô fazendo mangás e eles estão bem divertidos de ler e, enfim, muito obrigado por assistir um beijo e abraço, valeu, falou e até até mais. Fui! Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti